o bom dia loucos por games hoje é sexta feira 25 de outubro de 2019 e o gangsta vegas atualizou há quatro dias atrás e eu tô fazendo um vídeo hoje aqui para mostrar para vocês quais são as novidades do jogo e junto com o vídeo da atualização 35 eu vou mostrar para vocês também o novo evento de reputação pois num dia da atualização mano não disponibilizou nada na loja e só uma motinha veia pequena lá que tava até na oficina e eu produzi mas não tinha nada de novidade aí então eu deixei para fazer hoje na sexta feira que eles colocaram alguns itens aqui no evento na loja então ficou melhor para eu fazer aqui o vídeo hoje então vou mostrar para vocês primeiramente aqui eu vou mostrar para vocês é essa caixa que eu comprei com dinheiro real aqui no mercado pago que eu tenho o mercado pago aqui no meu celular instalado e eu comprei então já fiz a compra aqui tá na tá aqui na caixa que eu abri os itens aqui eu vou mostrar pra você já efetuei a compra eu mostrar essa pasta que foi a itens do pacote pasta saudade das ruas foi o pacote aqui de sete reais e noventa centavos que eu comprei então nele veio é seis pontos vip é uma cabeça de van hunter é o traje completo aí mano e o tórax também é o pernas e 50 diamantes e esse inquebrável 33 componentes aqui mano reforço e também mano ganha o diamante quando você faz uma compra você ganha o diamante também viu então vai equipar aqui mano primeiramente vai equipar aqui porque quando você equipa aqui você vai duplicar as chaves em algumas missões de reputação e também se você comprar qualquer item com dinheiro real e usar ele quando você for pra rua vai duplicar aquelas chaves que você encontra na rua mano vai ser duplicada e também mais fácil de achar porém quando você não tá usando nada fica amarelinha e você não consegue achar fácil e quando você usa algum item exclusivo de compra com dinheiro real aí aparece um pontinho vermelho lá na rua e você acha facilmente então eu vou equipar aqui os itens que eu comprei com dinheiro real pra isso mano pra duplicar a chave dentro de algumas missões do evento e achar fácil na rua então eu vou continuar aqui primeiramente galera vamos aqui essas esses crânios toda hora aparece aqui empatando primeiramente aqui vamos aqui na na ou seja segundamente vamos aqui na loja mano na loja de halloween eu não sei se é especial de halloween hoje ou não eu nem sei nem mas talvez é então temos aqui mano é essa corveiro mano que é uma arma branca aqui é uma par corveiro custa 492.600 grana mano vou comprar coisa com grana compro logo mano eu nem penso muito porque grana não é meu problema que tem 45 milhões eu tinha 70 milhões mas eu gastei no último evento de zumbi e grana é fácil porque eu tenho as propriedades e recolho todo dia não é difícil pra mim grana então eu nem tenho muito bestagem comprar aqui temos também esse tiro mortal nível 1 que lembra a besta ele está custando 283 diamantes aqui já é outro caso mano esse aqui eu vou ver se ele está na oficina pra eu produzir se não tiver o jeito eu comprar aqui temos esse praguejador tem aqui essa sinal da morte nível 1 é um novo hito também custa 76 diamantes vou ver lá na oficina se está lá temos esse feiro sanguinário que é um ex-esqueleto aqui de halloween também é velho antigo arma de bruxa nível 1 temos esse propulsor de halloween entalhador de abóbora dentada mortal chapéu de bruxa é cabeça de abóbora é caixa de cérebro de morto vivo máscara do estripador corpo de morto vivo avental do estripador pernas e morto vivo e por último calça de estripador esses aqui são especiais de halloween mesmo então essa loja essa promoção que hoje de halloween e não vem muita coisa então essa arma que tiro mortal nível 1 e esses na episcina da morte eu vou ver se está aqui na oficina porque eu não vou comprar assim fácil e aqui nós temos aqui eles na oficina aqui ó temos aqui esse tiro mortal que choveu o tiro mortal aqui que tá aqui mano porque não vale muito a pena eu tá 283 diamantes mano então eu vou ver se adquiro ele por aqui mesmo mano porque é muito caro lá com diamantes viu velho e temos esse aqui mano esse atirador endiabrado esse atirador endiabrado tá na oficina também mas eu não vou produzir porque tá lá na lista lá da roleta do evento de reputação e eu vou conseguir ele de todo jeito esse carro aqui também a mesma coisa mano que é o caminhão endiabrado também ele tá lá mas eu acho que eu vou conseguir aqui depois porque tá sendo produzido um componente é baixo de baixo valor e o prateado não é uns componentes mais fácil de você conseguir aqui na oficina e se fosse o componente amarelo premium era mais difícil mas esses dois aqui é mais fácil de conseguir é fácil demais então eu vou produzir ele também e essa snipe aqui velho também mano é sinal da morte nível 1 eu não vou comprar por 76 diamantes porque esses componentes aqui é fácil também de conseguir eu vou adquirir todas as duas aqui no aqui no na oficina mano então vou produzir logo aqui antes que o tempo esgote viu isso aqui tem um componente prêmio de arma eu já tenho um mesmo então eu vou eu vou pegar ele logo mano então vamos lá vamos lá vamos lá produzir logo aqui sacaninha pronto é tiro mortal produzido agora fiquei um zero componente prêmio prêmio de arma mano agora vamos essa outra aqui velho essa outra aqui não precisa de componentes prêmio eu vou abrir aqui né essas essas caixinhas aqui de diamante mano agora falar uma coisa para vocês não vale a pena comprar essas caixas de componentes para você abrir para conseguir essa comprada com diamante porque são 25 diamante são caro e a chance é mínima de você conseguir componentes prêmio se você quiser conseguir componentes prêmio mano você pode abrir várias vezes essas caixas aqui velho ó você abre várias vezes as caixas aqui tá ligado essas caixas de 15 mil grana que assim uma hora você dá sorte né velho porque essa caixa comprada com diamante é caro pra caralho e não vale muito a pena você comprar ela não então vou adquirir aqui abrir aqui várias vezes aqui pra eu ver se eu consigo aqui é pronto mano depois eu vou produzir deixa eu fazer aqui o vídeo porque vai demorar neste tanto aqui é eu vou produzir aqui vou fazer um vídeo lá e volto neste tanto mano fazer logo o vídeo aqui gente como eu falei esse carro não vou produzir que eu vou ganhar lá ou seja é com componentes básicos eu vou ver se eu produzo para não dar trabalho não agora vamos para o evento assustadora esse aqui mano é um evento exclusivo da atualização 35 um evento de halloween faixa assustadora é com um tempo aí de nove dias 23 horas começou aí dez dias aí para você conseguir esses então vamos ver aqui os itens que está aqui para você conseguir aqui nesse evento faixa assustadora evento de reputação então primeiramente vamos ver aqui os itens do placar 8 principal do placar é o terror endiabrado que é esse novo ex-esqueleto aqui que parece mais um traje completo mano tá parecendo muito ex-esqueleto não velho então esse aqui é o prêmio número um aqui o principal prêmio aqui do jogo e aqui para o segundo aqui tem essa caixa endiabrada que vem aqueles itens que está na loja dentro e o terceiro e o terceiro atirador endiabrada que você vai conseguir também aqui rodando e o carrinho que eu mostrei na oficina você vai conseguir rodando nós o principal prêmio é o ex-esqueleto mano agora bora jogar aqui temos a primeira missão aqui de 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 tem uma primeira missão é de assalto vamos lá olha aqui se eu for com a roupa que eu comprei mano com dinheiro real vai duplicar chaves então eu vou com ela já tô com ela então vamos lá é eu vou usar aqui o o tanquinho mano que o tanquinho é um item bem bom para você fazer as missões de assalto então eu vou usar o tanquinho aqui já tô com a roupa aqui já tá de boa né tá ligado já tô com a roupa aqui a chave vai duplicar de boa pronto aí como você já sabe tem todas as missões que é duplicada mano a chave tá ligado é só algumas porque tem três tipos de it para você comprar tem 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 o z tem arma veículo e roupa os ites que o as missões que é feita com veículo vai 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 exigir que você tenha o veículo para duplicar chave e alguns e alguns que nem é feito com veículo tem vez como esse daqui é com roupa dizer como esse aqui exigiu a roupa mano mas aqui é que eles ficam facilitando aí você vai duplicar mas não é todos que você vai duplicar com essa 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 roupa que eu comprei não tá ligado não é todos não fique sabendo tem uns que vai precisar de armas tem outros que vai precisar de carro e é muito caro esses outros que eu nem comprei mano nem comprei nem vou comprar porque é caro demais com dinheiro real eu comprei só o baratinho de 7,90 porque é coisa barata então eu fiz a primeira missão aí de assado só para fazer uma simulação não vou fazer todas vou fazer depois consegui aí 234 duplicou sendo que era 117 aí se fosse comum sem duplicação e é isso então eu vou abrir aqui agora a vou girar né girar eu girei a primeira vez foi grátis e aí vai aumentando 50 chaves a cada rodada que você dava eu ganhei sempre ganha esses esses itens vai bem fraquinho primeiramente mas depois você vai conseguir aí tudo mano pode ficar de boa jogando certinho que durante dez dias você vai conseguir isso tudo não se apresse não e também não desista porque devagar e também não compre com diamante eu recomendo vocês que você não compre com diamante é progresso nenhum de jogo porque é ruim vai devagarzinho até acabar que você consegue tudo então vamos ver mais coisa aqui tem pra os novos que não sabe ainda tem três fases segunda e terceira e vai além do tempo vai desbloqueando e lembra se você se percepcionar e comprar progresso do jogo aí e chegar e terminar fase 1 logo vai demorar um dia pra você abrir a fase 2 e se você comprar progresso 2 rapidamente vai demorar seis dias mano você vai ter que comprar também você vai gastar mais de dois mil diamantes se você ficar apressado então não faça isso joga devagar conscientemente até eu tenho dez dias aí pra vocês não faça progresso se prejudica mas não vale a pena a única a única a única coisa que eu com que eu que eu sugiro pra vocês aqui e aconselho você comprar pelo menos esse essa caixa de dinheiro real aí que é que é sete noventa sete reais e noventa viu não compra os outros não agora vamos ver aqui alguma diferença no jogo aqui também alguma mudança né que eu vi aqui a mudança aqui que eu tô vendo foi que mudou aqui as contas o menu das contas aqui que antes era aqui embaixo desses desses desse aqui exibir legendas de peças da nossa estatística detalhada de roupa e consumir os automáticos era aqui debaixo e mudou aqui pra parte esquerda não tá vendo aqui ó conto tá vendo então era aqui então mudou isso vamos ver também a as novidades do jogo novidades erradicando o mal manda o mal de volta pra nó pra cova com o novo assinado é esse evento esse evento aqui que eu comprei essa roupa aqui tá acontecendo evento atualmente novidade sem lei é espalhe a anarquia pelas ruas com veículos exclusivos e atitude com que isso aqui é um é um segundo evento né mano e esse aqui também caos da maldição uma maldição está sobre vegas e ninguém está seguro nem carros nem armas nem você é um terceiro evento também que vai acontecer aí ao longo aí do tempo aí então isso aqui é as novidades mano da atualização 35 e o que que tem mais o que que tem mais mano eu não tô vendo mais novidades nenhum aqui vai a não ser que vai eu vou vendo ao longo do tempo aqui tá ligado não tô vendo então galera é isso aí esse foi o vídeo aí da atualização 35 junto com ela aí eu fiz aí o evento de de reputação aí que tá acontecendo atualmente espero que vocês tenham gostado aí um bom dia e valeu